No coração do meu sonho eu não quero acordar Quero ficar só contigo, não vou poder falar Pra que parar, cheio em frente, se o meu refleto é vos Aperdendo uma só vida, compartilhando o prazer Porque parece que na hora não vou aguentar Eu sempre tive força e nunca parei de lutar Como filme no final, tudo vai dar certo Quem foi que me senti patado, tu precisa tá perto pra ser em mim Eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer, vem pra cá Pra ver que juntos estão sem se falar Mais uma vez que eu te amo, pensa em mim Eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer, vem pra cá A ver que juntos estamos sem te falar Mais uma vez que eu te amo Eu tô pensando em você e me diz Obrigado.